Olá, sol, praia, belas paisagens, características que atraem para o Brasil turistas de outros países, mas muitos visitantes estrangeiros vêm aqui também por um outro motivo, é que o Brasil é hoje uma das rotas preferenciais do turismo sexual no mundo. O governo está fortalecendo a rede de aliados na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Como enfrentar esse problema? Qual é o grande desafio? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Conosco aqui no estúdio, Adelino Neto, coordenador geral de turismo sustentável e infância do Ministério do Turismo. Tudo bem, Adelino? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui. Bom, pra gente começar, o litoral concentra a prática do turismo sexual ou ele já está espalhado pelo país? Veja bem, inicialmente, só esclarecendo, a questão do turismo sexual não é reconhecida por nós com esse nome. O que existe, na verdade, são turistas que se deslocam até o país e buscam normalmente os destinos turísticos conhecidos e exportados, vendidos no mundo, como destino litoral é um deles. E isso, sem dúvida, pode trazer pessoas com más intenções, pessoas que buscam, na verdade, denegar direitos. E não é o que o Brasil quer. O Brasil, ele acredita que o turismo como atividade econômica é realmente bastante importante. Não há que se negar isso pelos dados de Unicef, OMT, Organização Mundial do Turismo, quem quer que seja, não vai negar isso. A questão é o seguinte, fazer turismo, termos uma economia crescente em relação a essa atividade e também a garantia de direitos sociais. É nesse intuito que nós trabalhamos com o programa Turismo Sustentável Infância do Ministério do Turismo, desde novembro de 2004, com resultados bastante expressivos. Mas esse é um problema que existe não só no litoral. É um problema que, na verdade, o Brasil inteiro hoje, pela matriz intersetorial, que trabalhamos junto com a Secretaria de Direitos Humanos e junto à Comissão Nacional de Direitos Humanos, temos um registro de 2.930 municípios brasileiros que já tiveram registro. A gente pode dizer que as principais vítimas são crianças e adolescentes? Crianças e adolescentes. Um percentual que é um percentual não tão elevado do volume de denúncias em que envolvem a violência e também a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas não deixa de ser realmente um fator de atenção no país. E o que pode ser feito para que o Brasil saia dessa rota, desse problema? O Ministério do Turismo tem trabalhado de modo incansável e, junto com todos os outros ministérios, em 2004, atendeu o chamado do governo federal e inaugurou o programa Turismo Sustentável e Infância, onde trabalha com toda a cadeia produtiva. E o nosso objetivo com esse programa é a prevenção e o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes nos equipamentos turísticos. nos equipamentos da cadeia produtiva do turismo. Agora, veja bem, o que acontece? Nós temos como parceiros no país a sociedade civil organizada, o governo estadual, temos também os governos municipais, a Câmara Temática do Turismo Sustentável e Infância, que trabalha junto com o Conselho Nacional de Turismo. As universidades também são nossas parceiras e, assim, a gente busca, através de quatro eixos de ação, disseminar essa nossa temática, porque nós acreditamos que o esclarecimento das pessoas é o que vai nos ajudar na questão de denúncias. Quanto mais esclarecida for, mais denúncias nós vamos ter. Não significa que uma quantidade maior de denúncias também é uma quantidade maior de problemas. Não. É simplesmente uma questão maior de registros. E, assim, a gente tem trabalhado na formação de multiplicadores, na sensibilização dos agentes envolvidos na cadeia do turismo. Temos trabalhado também com a inclusão social e capacitação ao longo desse tempo. E também nós temos trabalhado com campanhas em todo o país, campanhas de esclarecimento, seja apoiando, seja identificando situações onde a gente realmente deva fazer uma maior incidência no Brasil com esses esclarecimentos, grandes eventos e correlatos. Qual é o perfil das crianças e adolescentes que são vítimas da exploração sexual? Vem de famílias pobres, como é que é isso? Veja bem, o programa do governo federal, de colocar essa questão do turismo sustentável e infância, ele se volta, na verdade, a todas, vamos dizer assim, a todas as crianças e adolescentes. Só que a vulnerabilidade dessas crianças e de adolescentes, eles ficam mais evidenciados quando se tem, na realidade, a questão da miséria, a questão da extrema pobreza. Então, o Brasil, com toda essa crescente formação, eu diria, de pessoas saindo da questão da pobreza extrema e tudo, tem nos ajudado, porque com isso a vulnerabilidade, na verdade, ela diminui pelo próprio fator de crescimento econômico e também de oportunidade para essas pessoas. E é isso que o programa do Ministério do Turismo faz, oferece essa oportunidade, essa qualificação para que a pessoa tenha uma profissão, uma forma de ganhar vida? Sem dúvida. Nós encaramos que o investimento que foi feito até agora no programa Turismo Sustentável Infância, os eixos de ação que foram trabalhados, a questão dos multiplicadores, as sensibilizações feitas dentro da cadeia produtiva, do turismo, tudo isso também, ela vem como uma das ferramentas de alívio a essa questão da pobreza e da vulnerabilidade. Vocês trabalham nas escolas também? Trabalhamos também com escolas, com os informes, eu diria que o nosso foco é todo o Brasil e onde tiver, na realidade, algo ligado ao segmento turismo, porque nós temos como princípio o trabalho com o desenvolvimento turístico, mas o desenvolvimento sustentável. E também que nós somos pautados na questão dos direitos das crianças e adolescentes, porque o que nós temos que levar em conta com tudo isso é a responsabilidade social da atividade. Bom, essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes nessa questão do turismo não é um problema só aqui do Brasil, é um problema de outros países também. Vocês costumam trocar experiência com outras nações que também vivem esse problema, essa realidade? Sem dúvida. O programa, eu diria que ele atua, claro, foca aqui no Brasil, mas nós estamos em permanente troca de informações, de interações, participação também em eventos no exterior. Então, com tudo isso, nós temos todo o envolvimento da própria sociedade na questão e o olhar, vamos dizer assim, do mundo inteiro. O Brasil, em 1990, ele instituiu aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado na política e no desenvolvimento mais avançado que tinha na questão da organização nacional na ONU. Na questão da ONU. Então, com tudo isso, o Brasil segue os protocolos internacionais e a gente está completamente alinhado nessa questão. É fácil identificar quando uma criança está sendo explorada sexualmente? É fácil? Existe punição? Não é fácil identificar porque nós temos, por razões culturais e outras mais, a dificuldade muitas vezes no aclaramento dessa questão, eu diria nessa denúncia. Então, o Brasil, não é fácil falar de sexualidade de criança e de adolescente na sociedade brasileira, nas famílias brasileiras. Então, nós temos uma certa dificuldade e ainda é muito pouco, esse é o nosso sentimento, desses chamados que são feitos ao disco e denúncia que existe aqui no Brasil. Então, por isso que vocês trabalham com a informação, a estratégia é levar a informação para que esses casos não aconteçam, para que as pessoas estejam informadas dos seus direitos, não é isso? Muito bem, é exatamente isso. Existem os conselhos tutelares que recebem as denúncias e o governo federal mantém com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República o DISC-100. É um númerozinho 100 que já está bastante divulgado no Brasil e lá nós temos uma quantidade de denúncias que são trabalhadas e uma representação do que significa o tópico turismo, que é onde nós vamos, então, trabalhar com as nossas campanhas e divulgando na nossa cadeia turística, no nosso trading. Quem é que faz parte dessa rede de enfrentamento a esse problema aqui no país? Veja bem, a rede de enfrentamento, a gente fala que é uma rede do bem. Se a rede do bem hoje fosse maior que a rede do mal, essa temática não existiria na nossa sociedade. Então, os nossos parceiros, além do governo federal, governo estadual, governo municipal, a sociedade, a sociedade civil organizada, porque hoje nós trabalhamos com a proteção integral dessas crianças e adolescentes que são consideradas pessoas em desenvolvimento. Nós temos que garantir a ela o que diz lá nos direitos humanos na questão dos direitos fundamentais. Elas têm direito à vida, elas têm direito à saúde, elas têm direito à educação, elas têm direito, na realidade, a uma formação plena. E isso nós só vamos garantir, nós só vamos ter certeza do que vai ser garantido se os direitos sociais forem mantidos e preservados. Então, por isso, o nosso trabalho, junto com toda a sociedade brasileira, na divulgação dessa questão, temos tido um apoio irrestrito de artistas, de cantores, nesses grandes eventos de música, inclusive, sempre na divulgação do Disque 100. E isso tem nos ajudado bastante. E a cadeia do turismo tem dado um exemplo fantástico em relação à divulgação dentro dos seus equipamentos da nossa temática. Então, cada um tem um papel, o governo federal tem um papel, os municipais, estaduais, a iniciativa privada e a família dessa criança também, né? Principalmente a família, né? Porque hoje essa proteção é dividida em quatro segmentos, né? A sociedade, a comunidade, a família e o Estado. Então, a gente fala que a proteção é integral. Adelino, a gente sabe que o turismo é uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, mas isso tem que estar atrelado também à questão do desenvolvimento social. É verdade. O turismo hoje é uma das maiores atividades de desenvolvimento da economia, de geração de emprego, de geração de renda. Agora, sem dúvida, nós não podemos ter tudo isso sendo muito bem desenvolvido no país, denegando direitos. Os direitos sociais, eles têm que caminhar passo a passo. Nós não podemos ter grandes eventos turísticos. Nós vamos ter daqui a um tempo a Copa, vamos ter também as Olimpíadas, com uma grande movimentação de pessoas no país. Agora, essas pessoas têm que vir aqui fazer interações culturais, conhecer o que nós temos de melhor e não roubar a infância nem a adolescência do nosso povo brasileiro. Então, nós acreditamos que a economia voltada nesse segmento turístico, ela pode sim, deve, caminhar passo a passo com o desenvolvimento social e com a garantia dos direitos sociais que é mais importante das nossas crianças e adolescentes. Está certo. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Ministério do Turismo sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.